Hoje eu acordei com essas publicações aqui de um administrador do BloxFruit. Será que isso pode significar os novos estilos de luta que estão chegando no jogo? Assiste esse vídeo até o final se você tá curioso sobre as novas coisas da atualização do BloxFruit. Hoje, dia 31, eu acordei com a notificação no meu Twitter do administrador E, onde ele publicou algumas imagens que ele pediu pra um artista fazer pro perfil dele. E, além dessa publicação, ele colocou nos comentários uma parada bem suspeita que pode estar se referindo à nova atualização do jogo. Vamos dar uma olhada que eu acho que vocês estão curiosos pra ver essa publicação. Como vocês podem ver, essa foi a publicação e ele tava agradecendo por essas novas imagens que esses carinhas fizeram. Provavelmente, ele pagou pra esses caras fazerem. E, abrindo as imagens, como vocês podem ver, ele fez uma representação do personagem dele, só que, obviamente, sendo pro BloxFruit. E, sinceramente, eu tenho todos os itens do jogo. Nenhum desses itens que ele tá usando ali no perfil dele tem aqui. Principalmente se a gente for na aba de acessório. O único que eu acho que seria parecido com um capacete, como se fosse um elmo, a gente tem esse e esse aqui, mas é totalmente diferente da imagem. E pra quem não viu o vídeo de ontem, os administradores do jogo pretendem adicionar uma capa exclusiva do Zoot no jogo. Então, por que não fazer isso pros outros administradores também? Já que eles também ajudaram na atualização. Principalmente, ué, que a gente sabe que ele deu o enigma aí da fruta do mamute, que foi muito importante naquela atualização pra gente. Então, eu não sei, mas eu chutaria que, provavelmente, alguma coisa parecida com essa armadura ou com esse capacete vai tá chegando no jogo futuramente. Até porque o elmo do Valkyria, que é um item do Hip Hydra, tá aqui no jogo. Inclusive, esse elmo é bem caro no Roblox normal. Então, se não fosse aqui no jogo, muita gente, inclusive eu, não ia nem ter a possibilidade de testar esse elmo na skin. Mas tá, essa só foi a primeira imagem. Vamos dar uma olhada na próxima. Tá, essa segunda imagem já é um pouco mais ampla da skin dele. E a gente já consegue notar que ele tá usando um poder um pouco diferente, né? As mãos dele tá como se fossem fogo, só que, ao mesmo tempo, parece raios e relâmpagos. Outro detalhe foi que ele fez meio que um corte aqui na frente. Isso me lembrou uma habilidade. Inclusive, é uma skill que tem aqui no jogo, só que eu tenho que ir lá pegar. Eu acho que vocês já devem saber qual é. E se você sabe, deixa aí nos comentários. Inclusive, eu vim pra ele errada. O estilo de luta que eu tô falando se localiza aqui em cima do Castelo Assombrado. E se você conhece, esse estilo de luta aqui é o estilo de luta do próprio Uzote. Tanto é que é ele quem ensina pra gente. Ah, e se você não lembra, no vídeo que o Hippie Hydra publicou no perfil dele, esse vídeo aqui, ele deixou bem claro que o novo dojo onde a gente vai aprender o Dragon Talon, tá até aqui, ó, no que ele escreveu, vai ser na Ilha da Hydra e vai ter um dojo específico. Então, provavelmente, vai rolar algum tipo de reformulação aí nesse estilo de luta que a gente já conhece. Ou algum tipo de reformulação, ou até, quem sabe, uma forma V3. E eu não duvido, porque se fosse pra fazer uma evolução agora pro estilo de luta, seria a forma V3. Seria muito interessante isso ser adquirido num dojo pra gente ir treinando e aperfeiçoando nosso estilo de luta. E como vocês podem ver aqui no jogo, muito parecido com aquela imagem que o E acabou pedindo pra fazer pra ele, as mãos ficam em chamas. O único problema é que não tem nenhuma habilidade, como vocês podem ver, que faz algum tipo de garra. Obviamente, essa primeira skill tem o nome de garra, mas ela não faz nenhuma animação de garra, como vocês podem ver. Então, pode estar se tratando de um skill novo aí que vai chegar no Dragon Talon reformulado ou despertado. Ou quem sabe ele só fez pra homenagear mesmo o Dragon Talon e nunca vai chegar no jogo aquela animação. Mas tá, voltando aqui nessa imagem dele também, além dele estar usando esse estilo de luta, a gente nota os olhos dele vermelho, como se fosse o Haki da Observação, V2, que a gente já tem no jogo. Só que aí a gente nota uma espada na mão dele. Algo que a gente viu também no vídeo de ontem foi em relação às espadas, aonde tinha um texto falando sobre uma tal de Eternal Blade. E só pelo nome, me soa ser uma espada muito forte. E como vocês podem ver, tem um detalhe muito interessante nessa espada. Ela parece estar bugada, como se fosse uma espada de admin ou uma espada bugada dentro do jogo, com algum tipo de problema. Como vocês podem ver, ela meio que não se completa, como se fosse um bug mesmo. Mas King, isso é só um detalhe da imagem. O problema é que se fosse só um detalhe, aconteceria em outros locais. E isso tá acontecendo só na espada. Obviamente que tá acontecendo aqui na mão dele, porque ele tá segurando. Mas isso provavelmente pode estar se referindo a uma nova espada aí bugada, por assim dizer. Convenhamos, seria muito louco ver um tipo de animação dessas aqui no jogo. Tá, a gente tem a terceira imagem também, que é uma imagem mais padrão. Aonde a gente consegue notar a presença de todos os administradores do jogo. Como vocês podem ver, aqui na esquerda a gente tem o Chaff, utilizando seu Dragon Tailon. Temos o Rip Hydra com alguns raios em volta, que poderiam indicar, talvez, uma raça despertada ou a Rambler. Tem aqui o próprio administrador, é no meio, porque a arte é pra ele. Então, obviamente, ele ia fazer ele no meio, utilizando o hack da observação. A gente tem também aqui na direita o lendário My Game, que dá moral, mano. Eu acho que o My Game é muito superestimado no jogo. O Rip Hydra é como se fosse o mais forte. Realmente, ele é bem forte. Mas eu sei lá, mano. Eu sinto como se o My Game tivesse um poder oculto, tá ligado? Porque o Rip Hydra, ele aparece no Twitter e tals. O My Game não, mano. Ele é mais na dele. Ele raramente publica alguma coisa. Será que ele é meio que aquele personagem que tem um poder oculto, tá ligado? Que tá lá guardando. E uma hora vai chegar na história do Bloxfruits e ele vai ser o mais forte de todos. Sei lá, mano. Eu briso nessas histórias do Bloxfruits. É meio louco. Mas eu acho interessante, mano. E nessa imagem, ele aparenta estar muito forte. Porém, ele não aparenta estar usando nenhuma habilidade conhecida. Ele só tá aqui. E na direita dele, a gente consegue ver o Chafe, que essa imagem a gente já viu no próprio perfil dele. E é muito referente àqueles poderes de administradores que a maioria deles tem. Inclusive, tem uma habilidade que ele faz muito parecida com essa aqui, que faz uma esfera de energia negra. Se eu não me engano, é poder dos administradores. Mas eu não tenho 100% de certeza o nome da habilidade. Mas eu já vi. Recomendo vocês darem uma pesquisada sobre os poderes do Admin no vídeo do Axior. Que ele antigamente tinha acesso a esses poderes. Aí, por fim, tivemos mais uma imagem do E, onde mostra ele aí, obviamente, usando o haki de observação. E com todas as colorações em volta. Será que ele meio que pegou todos os poderes do jogo? Aí, eu não sei, mano. Parece que ele tá segurando alguma coisa aqui na mão dele. Essa parte escura aqui parece não ser parte da mão dele. Pelo fato do brilho laranja, será que tá referente a Dragon? Ah, eu não sei dizer. Mas o que mais me chamou a atenção nessas imagens, e traz alguma coisa relacionada à próxima atualização do jogo, é o comentário que ele fez. Na publicação, tá? Não foi esse comentário aqui que ele deixou em cima, não. Como vocês podem ver, ele colocou um comentário aqui embaixo, que fala que estamos entrando nessa nova era de Block Street com estilo. Inclusive, a Medusa comentou aqui só se for era de atraso. O próprio comentário foi ótimo, mano. Mas, enfim, ver os administradores voltando a publicar coisas e a comentar sobre o Block Street pode indicar que a atualização talvez esteja perto. Eu tentei dar uma olhada aqui no perfil dele, mas eu acho que ele não respondeu mais nenhum comentário. E, na real, ele respondeu. Eu tinha olhado ontem, que ele fez essa publicação mais cedo, tá ligado? Ontem não, mais cedo. Ele não tinha respondido esse comentário aqui. E eu olhei mesmo quando publicou. E, caraca, ele respondeu, mano. O cara comentou isso aqui. Dez meses sem atualização. Caramba! E o E veio e comentou, mano. Está quase pronto. Está na reta final das coisas. Tem tanta coisa chegando, você não tem ideia. Eu vou até republicar, mano, e comentar. Será mesmo? Bom, se você não me segue no Twitter, por favor, me segue. Esse aqui é o meu perfil. E se você ver alguma coisa relacionada ao Block Street, pode me marcar, que é por lá que eu vejo o que vocês mandam normalmente. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não estar perdendo vídeo novo todo dia aqui no canal. Então é isso. Valeu, falou e fui.